Fala, galera! Tudo bem com vocês? E aí, p***a? Que isso, p***a? Vai tomar um p***a, p***a? Tá chegando agora a nossa... Já está aqui... Tá começando a m***a no TBTVBB com a nossa terceira colocada desse p***a! Bruna Grifão, p***a! Isso aí é tentar palavrão que é demais! Brincadeira! Brincadeira! Perde ali! Perde ali! Perde ali! Gente, desculpa! Bem-vinda, Bruna! A gente quis fazer do seu jeitinho! Muito bom! Tá se sentindo em casa? Muito melhor! Nossa, tem um resultado aqui que sai até um negócio do nariz! Agora eles botaram muito pi! Enfim, gente, a nossa terceira colocada do TBTVBB! Aê! Muito bom! Boa! Ai, meu Deus! Bruna, a gente começa o nosso programa fazendo um momentinho de ex pra ex! Tá preparada? Não! Tô! 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 Posso chamar o ex? Tô! Entra o... Tô! 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 Ficou mal! Falei, tem alguém escondido aqui até agora! Eu segurei minhas seias! Minhas seias! Olha que a gente é escroto nesse grau, mas dessa vez... Obrigada! Não! Porque você é ex BBB, eu sou ex BBB! É, eu pensei nisso! De ex pra ex! De ex pra ex! E o Bruna, ele vai comentar! É, aqui eu fico aqui lendo o TB. Ah, e a gente fica falando mal do que a gente quiser, entendeu? É! É! É o nosso jeitão! Vamos pra primeira situação! quando eu não sei o que viram em mim. Você quer nem fofoca? É. O Gabriel ontem falou que iria ficar comigo e tal, não sei o quê. Aí a Marvel falou hoje pra mim que ele ficou muito mal, que acha que ele gosta de mim. Tipo, eu passei por tanta coisa aqui dentro e eu finalmente tô me bastando, sabe? Então, tipo, não passa nem pelo filtro, sabe? Tipo, se eu ficaria ou não ficaria com ele, entendeu? Tipo, eu não tô nem nesse lugar de entender se sim ou não, sabe isso? Eu senti uma energia ontem. Ele apaixonou. Eu acho que é surto, porque a gente tá aqui dentro, tá ligado? Mas eu acho que ele ficou mal mesmo. Eu acho que ele ficou triste, tipo, triste, tipo, sabe? Eu sou muito trouxa de ter falado. Ele veio falar comigo, ó. Aí fala que ele veio falar comigo. Não, ele veio falar. Aí ele falou, mano, precisa desabafar, cara. Ai, mentira. Pode desabafar, ele, mano, me declarei pra Bruna. Que pariu? Falei, e aí ele? Que que ele vê em mim? Eu sou nojento. Eu fui fazer isso. Aí fica tranquilo. Você tá bem de ter colocado pra fora? Ele falou, ah, não sei, né? Eu falei, pô, é melhor você dormir arrependido do que dormir na vontade, entendeu? Ah, fiquei títico. Coitada. Fiquei títico. Eu não assisti isso ainda. Mas foi fofo, né? Ah, eu fiquei shippando muito, casal. Você shippou muito? O que que você tá olhando pra essa cara? É meio chato, né? Assim, ele, cara... Cara, eu tô muito apaixonada de você, assim... Você ri. Eu ri? Eu... Falaram o que eu falei, Gabriel. É. Tinha uma risadinha, né? Tipo... Para. Não, é porque ela já tinha tomado uns goró e o Gabriel foi super bacana também. Ele falou, ah, então não quero. Não! Foi fofo a situação. Mas assim, é muito friendzone, amigo. Ah, fiquei com muita pena, porque eu já entrei tanto na friendzone, coitado. É, deu uma vergonha dele. Para, não precisa. Gabriel é incrível. Não, ele é incrível. Ele é f***. Ele é muito f***, mas... Ele também não tava afim dela no início. Foi uma coisa que aconteceu depois que saiu uma galera. Vocês se aproximaram muito. Era nessa amizade. E aí ele acabou sentindo uma outra parada por você. Sim, pesão. Tô ligada. É, ficou problema. Eu acho que quando você fica preso nesse programa... Mexe, né? As coisas mudam. Você é linda, gente boa e tal. Mas assim, você lá dentro fica meio abstinência, né? É, porque, sinceramente, eu sou nojenta, né? Não, por isso que eu vou... Mas o que eu falei ali, eu falei, gente, o que o Gabriel tá... Por isso que eu rio, eu falei, Gabriel, você tá de sacanagem, né? Tinha vontade de falar, p***, Gabriel. Porra, 7 a 1 Alemanha, essa? Tô brincando. Não, mas foi muito engraçado, porque eu não esperava. Mas realmente, a gente foi construindo uma amizade e eu acho que isso foi se transformando, entendeu? Ah, mas tá tudo certo. A gente é muito amigo aqui fora. É, preso lá. A gente se ama muito. É, preso lá. Uma festinha, um after dos cria, quem sabe? Ah, um after dos cria. É, não... Sem câmera. Uma língua aqui, outra ali. Ah, gente, também, né? 2023. Mas a gente é, a gente é muito amigo real e ele é muito, muito, muito importante pra mim. Nossa, quando eu vi ele, a gente chorou tanto quando a gente viu. Pelo menos eu, né? Eu chorei. Ele não chorou. É que eu choro. Você não mandou ele nem... Acabou de sair. Acabou de sair. Que saudade do c***. Você acabou de sair, né? Também, aí fica sensível. É, fica sensível. Mas foi muito bom. Então, vamos pra próxima situação. Quando eu dou trabalho. Posso lavar a luz hoje de todo mundo e continuar dormindo agora? Não. Pode, só que você tem que fazer isso lá na sala. É, é verdade. Sem cobertor. É, eu acho que... Eu trago... Eu trago dúvidas. Eu trago dúvidas. Talvez tenha mantinha azul. E a Bruna levou a coberta. As toalhinhas... Ela levou? Mas tem que pegar a hora que enfiar ali. Juro que é bom trabalho, hein, mano. Demais. Nossa Senhora. Devia ter uma prova entre os quartos. E quem perdesse ficava com a Bruna. Olha o espaço que ela ocupa, velho. Esse quarto tá muito bagunçado. Ela voltou do raio-x, deitou na cama onde a gente tava. E na hora de arrumar, ela meteu o pé. Bruna sendo Bruna. Devolver, meu amor. Foi pós-fest, é isso? Eu nem sei, né? Eu devia estar muito bêbada. Óbvio que foi. Também coitada. Foi pós-fest. Esse dia eu falei, por favor, gente, deixa eu não trocar nada. Mas eu sempre... Pega os vídeos de eu trocando. Tem uma época que eu virei louca. Que eu falei, agora eu vou fazer tudo nessa casa. E eu realmente me dispus. Tudo eu nessa casa. Tudo eu nessa casa. Mas aí eu melhorei. Eu posso dizer... A galera lá de Deus falava que eu melhorei muito. Ah, então pronto. Eles estavam convivendo. Todo mundo falava. Todo mundo falava, nossa, Bruna, sua evolução é um negócio de louco. Porque realmente era uma merda. Vai seguir na sua casa assim? Quando você viaja com os amigos, assim, tipo, pra Búzio, não sei o quê, você é uma pessoa que dá trabalho ou você mantém a convivência? Dá trabalho, né, Bruna? Então, passei muito bem esse negócio de viajar amigo, né? 15 pessoas, dois quartos. É. É. Ela... Mas na minha casa... É que a minha casa sou só eu, né? Aí não tem mundo nenhum. Ah, filha única. É, vira uma montanha de merda, né? Todo mundo faz tudo. É, quem me reclamar. Exato. Minha casa também. Mas é limpa. A minha casa é bem limpa. Agora... A gente não fica, né? É, a gente não fica em casa. Também tem isso. A casa tá limpa porque a gente não fala. Mas você ficou brava agora que você viu da galera falando? Ou é assim mesmo? Ah, não. Eles são falsos mesmo. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Eu amo vocês. Eu amo vocês, seus merda. Vamos ver o que o pessoal falou sobre você nas redes sociais. Boa, Ana Clara. Caramba. Quais são os papinhos que rolaram? Olha só. O... Ah, não sei falar isso. Eu pensei que fosse... Mas o nosso então... Ele se identificou com a Bruna. Ele disse assim, ó. Nas festas eu sou a Bruna real, véi. Cacho, 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 cacho. Flerto, flerto e no final vou embora. Sozinho, pelo jeito. Muito filhada. Muito. Tudo bem. É, cara. Dá pra ter tudo, né? É. Tudo bem. Você fica dando esperança pros outros, né? Eu falei. Eu conversei. A gente tem uns amigos em comum, hein? A gente tem? Tô comendo aqui. Fala aqui. Fala aqui. Baixinho. O coelho. Você tá de microfone, seu burro. O Lapa. É verdade. É verdade. O Lapa é meu segundo pai, pô. Então, mas tô falando dos amigos mesmo. É aquela pessoa que você fica conversando e no final, você quando vê que tem uma galera meio caidinha, apaixonada, você sai fora. Se eu falar que não, acho que as pessoas vão... Não, né, amiga? Não, gente. Não. Quando ela quer pegar na merda porra pelo Gabriel. Quando a gente quer, a gente faz, né? É. Aqui, você falou. Não. Irmão, a Mai... Foi outro programa. É. A Mai, ela tweetou, é... Ela tá shippando Bru Lari. Até agora. Ó. É. A Bruna já chamou a Larissa de irmã, disse que iria ser filha dela e do Fred. Gata, vem cá. Por que tu não revela lá o que tu quer ela? KKK, juro. Não, juro por Deus. Eu tava falando só agora. Eu fui dar uma retocada aqui nesse negócio. Aí eu falei, shipparam muito eu e Lari. Sim. E shipparam muito eu e Márvila também. Hoje a Márvila... Ó, vou te falar. A galera aqui fora, ela é meio carente. Ela shippa todo mundo com todo mundo. Não, mas a Márvila me mostrou de uns vídeos que parecia que a gente vivia realmente... Um romance. Que a gente se dava mole o tempo inteiro. Porque tem... Juro. Tem uns 80 mil takes a gente se olhando. E eu falava, Márvila. E a gente ia ser... Um programa inteiro. Parecia que a gente vivia um romance. Se você ver os vídeos, é uma loucura. É. Mas muito engraçado. É muito engraçado, mas eu me divino. É, porque também lá desde o início, você se apresentou como uma pessoa aberta a todas as possibilidades. E a galera aqui fora já fica... Esperando, né? Eu pedi a Larissa em namoro. Acho que eu também pedi a Márvila em namoro. Rolou essas coisas. Ai, tudo bem, né? Uma pergunta que eu tirei agora... A Sarah, eu acho que eu também pedi a Sarah em namoro. Já que pode falar palavrão... É... Eu tirei agora do... Por isso não. Você... É... Quando a Larissa começou a ficar com o Fredinho, tu sentiu um ciúminho de amizade mesmo. Você sentiu que ela te atrapalhou ali um pouco? Não. Eu sinto que, querendo ou não, quando você está em relacionamento no Big Brother, como é muito intenso, e aí você vive 100% com aquela pessoa, é... O normal é você viver mais com essa pessoa do que com as outras. Então, de certa forma, isso também... Ela ficou mais próxima do Fred. Em algum momento, eu ficaria de filha, né? É, tem uma cena deles falando, assim, com um tom de criança, e você do lado, assim... É, não. Ela falou que viralizou o moço, falando... De amizade, né, Larissa? E aí... É, basicamente isso. Mas filmes, não. Mas, assim... Saudadezinha. Fica comigo um pouquinho. Normal, né? Você pode ficar um pouquinho comigo? É igual a Ana Clara, que agora está namorando... Está namorando? É... Publicamente? É... É... Estou no Instagram e tudo. Chama Bruno o nome dele. Bruno? Nosso chará. Nossa. É... Tinha que ser... Uma... Da... Que bom. Fico feliz por você. É, menina. Depois tem que te contar as fofocas, maluco. Vocês já se conheciam? Já. Ah, suas escutas do c... Eu não sei se eu podia falar isso, mas é um joelho aí da vida. É... Vocês lembram? Aham... Mas não tem porquê. Vocês lembram, né? Vocês lembram. Vocês lembram. Não tem porquê. Parabéns, Bruna! Obrigada! Aê! Bruna Grifão! Um prazer de esse emprego. Sucesso! Obrigada, c... Muito sucesso pra frente. Linda. Em todas as carreiras que você quiser escolher, que você é boa em tudo que faz. Merda! Merda! Pode falar, tem licença poética. É merda, não é palavrão. Não. Bota um pia. Sim. Porque porra... Merda não é palavrão? Não. Merda fica na novela agora. Mas e o c... Caralho. Não pode. Não. Bom, a gente vai continuar discutindo aqui sobre os palavrões. São permitidos ou não. E você que tá com saudade do BBB 23, aproveita pra maratonar agora todos os episódios do TBT BBB aqui no canal. Beleza? Tchau, gente! Beijão! Obrigada! A gente acabou muito rápido, c... Passa rápido, né, c... Tchau, tchau, tchau.